Bom, meus amores, hoje eu vou fazer um vídeo bem breve, tá? Mostrando o nosso mapa, vou dar algumas dicas de como vocês elaborar o de vocês aí, tá? Antes eu quero já pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, se você ainda não foi inscrito, pra me ajudar. Deixa um comentário, sua curtida. Lembrando que lá na descrição do vídeo tem meu Instagram, tá? Eu conto com vocês pra estar me seguindo lá também, pra me ajudar a crescer nessas plataformas. Então, vamos pro vídeo, meninas. Meninas e meninos, né? Bom, gente, ó, esse aqui é o nosso mapa, tá? Cada cor corresponde a um ACS. A gente usou esse papel aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá plastificado, tá, ó. Tá todo plastificado por causa da vigilância sanitária. Ele não pode ficar na parede sem nenhum plástico por causa de poeira, tá? Então, a gente tem fiscalização aqui no posto de vez em quando, tá? Então, é isso, gente. Não sei se não vai dar pra ver o papel, mas vocês podem usar cartolina também e pregar, sabe? Colar uma na outra pra fazer um... pra fazer um mapa grande mesmo, tá? Então, aqui no caso, ó, a nossa UBS, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Primeiro, vocês têm que estar saindo pra dar uma volta na área de vocês. Dividir, ver quem que vai ficar com tal rua. Dividir tudo certinho. Primeiro, tem que fazer uma plantagem de todas as casas, todas as casas, gente. E quando é terreno, tudo que tá verdinho aqui é terreno, ó. Quando é terreno, se o terreno for bem grande, a gente deixa duas vagas. Como se fosse futuramente construir duas casas. Quando é um terreno normal, a gente conta uma casa. Pra gente poder fazer a contagem da família, tá? Então, começa aqui, ó. Começa aqui em cima, nossa área. Aí vem família 1, família 2, família 3. Então, você vai contando quantas casas tem aqui. Quantas casas. Tudo, tudo, tudo. Vamos supor que tenha 1.000 casas. E vocês são em 5 ACS. Então, vai dividir 1.000 por 5. E aí, você vai achar o número exato de quantas famílias vai ter cada um. Tudo certinho. Aí, tem 1.000 casas, né? Vamos supor. Que é 200 famílias pra cada um. Então, você vai lá na primeira casa que você contou. Conta da 1 até 200. Você vai saber que até aqui é a área da fulana. Então, aqui é 200. São 200 pra cada uma no caso. Aí, eu vou lá na continuação daquela contagem que fez, né? E vou contar do 1 ao 200 de novo. Então, eu sei que aqui é a micro área da outra fulana. Aí, você vem continuando. Do jeitinho que vocês fez a contagem da casa, é o jeitinho que vai fazer a divisão. Contou até aqui. Vocês viram pra cá. Então, é aqui que vai continuar dividindo. Que vai continuar contando. Então, você vem e conta até 200. Aí, temos mais uma micro área. Depois, mais uma. Mais uma. E mais uma. É mais ou menos isso, tá? Pelo menos aqui funcionou muito bem assim. A gente dividiu tudo certinho. Fez o desenho do jeito que é nas ruas, tá? Marcamos aqui também os endereços. Tudo certinho. E fizemos a pintura. Cada um escolheu uma cor, tá? O que era terreno, a gente já deixou verdinho. Acho que ficou bem bonitinho o nosso mapinho, gente. Então, a minha cor é essa cor aqui, ó. Rosa. Minha cor favorita e da minha filha. E é isso, gente. Minha cor é rosa. E aqui tá o nosso pochim, como eu falei pra vocês. Pra mim, chega na minha micro área. Eu ando. Ó. Eu venho, subo algumas ruas. E eu estou na minha micro área. Eu sempre começo a fazer visita da família número um. Que é essa aqui, no caso, ó. Geralmente, em um dia, eu faço isso aqui tudo. Porque nessa rua aqui, eu divido com a minha colega, ó. Na mesma rua, eu divido com ela só esse pedaço aqui. Então, geralmente, quando eu vou começar a área. Em um dia, gente, eu já faço esse pedaço aqui. Aí, no outro dia, eu consigo fazer esse tanto aqui. Lembrando que tem que dar dez visitas, tá? Então, eu venho pra cá. Depois, no outro dia, eu já consigo, às vezes, fazer tudo isso aqui também. Por quê? Eu sei os pedaços que é mais ruim. Pessoas que não atendem. Então, às vezes, eu tenho que pegar um dia só pra fazer daqui até lá embaixo. E aí, eu faço tudo isso pra conseguir dez. E, às vezes, eu faço só um pedacinho e consigo as dez. Então, assim, é meio que... Depende muito do dia, das pessoas que estão em casa. Tem pedaços que é muito ruim. Igual essa rua aqui mesmo, minha gente do céu. Às vezes, eu ando de lá até aqui e ninguém me atende. É horrível essa rua aqui, ó. Maria Teresa Ballancroger. Eu odeio fazer essa rua aqui, gente. Quando eu vou fazer ela, posso saber que eu tenho que fazer ela. E tenho que fazer mais algumas aqui pra poder chegar nas dez visitas. Porque eu nunca consigo. Mas é isso, gente. Então, aqui é a minha micro-área. Aí, alguém perguntou. Ah, e você consegue fazer as duzentas em um dia? Consigo. Por quê? Eu venho aqui no número um. Eu venho no número um. Até aqui é o número vinte. É, número vinte. Tem vinte famílias aqui. Das vezes, eu ando vinte pra conseguir dez. Então, no outro dia, eu não vou vir aqui de novo. Eu já vou lá pra família vinte e dois. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Às vezes, num dia, eu vou dar vinte e dois até as cinquenta facinho. Entendeu? Então, sim, gente. Eu consigo fazer as duzentas em um mês. Dependendo do mês, eu consigo até terminar a área e começar de novo. Dependendo do mês. Porque tem dias que chove. E aí, a gente não sai, tá? Debaixo de chuva. Então, depende muito. Tá? Então, o nosso pochim tá aqui. Aí, aqui já tem uma micro área bem diferente, pochim. Ó, da nossa colega Sônia. Então, aqui, o lado dela é bem aqui ao redor do posto mesmo, né? Aqui tem pra lá, ó. Tem pra lá. Aí, vai até uma certa rua, tá, gente? Daqui pra lá, ó. Daqui pra lá, a gente já não pega mais. Aí, teria que contratar mais uma CRS. É, porque a gente tem um número que a gente pode dar conta, né? Vamos dizer assim. Que a gente pode cuidar. É, não pode ultrapassar desse, desse tanto. Então, pra ultrapassar, hoje tem que contratar mais a CRS. Gente, esse pedaço aqui, ó. Da Avenida Felipe Chidiac. Na época que a gente fez esse mapa aqui, era tudo árvore. Tinha um sitiozinho aqui, uma casinha. E aí, o que que aconteceu? A gente fez esse mapa já faz nove anos, praticamente. Desde quando a gente entrou aqui. E hoje, atualizou muita coisa, né, gente? Aqui já tá cheio de casas. Só que a gente não consegue fazer visita aqui ainda. A gente precisa fazer... Tem que ter uma contratação de mais um ACS. A gente precisa fazer uma contagem também de quantas famílias a gente tem pra ver se a gente consegue dividir um pouquinho pra cada uma. Porém, vai ficar, assim, bem esquisito, né? Porque, vamos supor, eu tô aqui no posto. Aí, hoje eu vou fazer visita nas dez casas que eu tenho aqui. Vamos supor que a gente divide, sei lá, dez casas pra cada uma aqui. É meio estranho, né, gente? Porque, às vezes, eu pego um tanto aqui. Aí, vai ter dia que eu subo lá pra cima, aqui na minha área. Mas, enfim, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Que eu acho que a gente vai precisar fazer o mapeamento certinho dessas casas aqui, ó. Aí, o mapa vai tá desatualizado. Mas, é isso, gente. Deixa eu ver o que mais atualizou. Ai, tem muita coisa que atualizou. Às vezes, o terreno já não é mais terreno. O certo mesmo, hoje, seria fazer um outro mapa. Gente, se vocês tiverem dúvida de mapa, como que faz mapeamento, sei lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui pra mim nos comentários, tá? O que eu puder ajudar vocês, eu vou tá ajudando. Às vezes, pelo YouTube, eu demoro um pouquinho mais pra responder. Vocês podem tá me chamando lá no direct do Instagram, gente. Me segue lá, que aí as mensagens já caem pra mim direto. Às vezes, a pessoa manda uma mensagem, mas não tá me seguindo. Aí, fica lá nos arquivados. Eu preciso entrar lá, ver as mensagens, aceitar a mensagem da pessoa. Enfim, às vezes, eu não vejo por conta disso. Então, me segue lá no Instagram. Manda uma mensagem pra mim, que já vai cair direto pra mim, tá? Que eu vou tá respondendo vocês alguma dúvida que vocês tiverem. Pode contar comigo, tá? O que eu puder fazer, eu vou tá fazendo. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês, ó, de novo, o meu Instagram. Na hora que terminar esse vídeo, vão lá, gente. Me segue pra me ajudar a tá crescendo na plataforma também. Eu conto muito com vocês, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal também. Ativa o sininho pra quando eu postar vídeo, vocês já verem quando eu postar, tá? Deixa o comentário, compartilha com os amigos. Um vai ajudando o outro, né, gente? E é isso. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um breve resumão, assim. Não sei se deu pra entender. Se vocês não entenderam, Fló, Fernanda, não entendi nada que você falou aí. Faz um vídeo mais detalhado, mais demorado. Eu vou entender, tá, vocês? Pode falar sem medo. E aí, qualquer coisa, eu faço um vídeo maior, tá bom? Beijos e até mais! E aí, tchau. E aí, tchau, tchau! E aí, tchau!